Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo Hoje a etapa da FIA Manufáterer comecei dão E adivinha, nós largamos a nossa primeira posição e terminamos em quarto galera Entre os 5 melhores no top 10 He he, valeu xará, depois explico o porquê né Bom galera, vamos seguir com a FIA Manufáterer Gran Turismo Sport Bom galera, vamos abrir a nossa FIA Manufáterer Gran Turismo Sport Autódromo de Bombay, Estados Unidos Ted J. Biden Espera aí, a próxima volta não vai E agora vamos abrir Dessa primeira posição com mercedão Foi o melhor mercedão e o melhor prazer colocado Mas depois vocês vão ver Pera que o fone não se ouvindo não dá qualidade pra mim ouvir Mas abrindo a primeira volta da FIA Manufáterer Gran Turismo Sport Autódromo de Bombay, Estados Unidos É, a estrela por pouco não brilhou Mas, a estrela que tava presente Que mais brilhou foi a minha He he Ela tá na cola do Do Anoque americano Epa Já tá no top 10, o saco É do Estados Unidos, erra É, do Estados Unidos isso E agora eu tô com o BW na cola O São Oliveira 66 O que que é isso? O São Oliveira vai tentar atravessar E nós disputamos a posição E agora vamos lá E agora vamos lá Lembrando que não tem o pit-stop de securidade Epa, vamos me defender Vamos me defender aqui Epa, erraram ali o Racing Robby do Hyundai Error A melhor errada do mundo Brincadeiras à parte Abrindo A segunda volta Da FIA Manufáterer Gran Turismo Sport Autódromo de Bombay Estados Unidos Terra do Joe Biden Só Joe Biden porque essa pista é curta Joe Biden do Mario Andrade Porque essa pista é curta O São Oliveira vai ultrapassar Vamos ver, tá tranquilo agora O São Oliveira vai ultrapassar E a gente tá num lugar E a gente vai entrar Na região do Oval Aliás, deitona faz solta Parece que o JT7 lá vai vir Essa pista me lembra muito deitona Essa pista tem uma lembrança bem clara de deitona Olha o São Oliveira na minha cola Nessa hora pensei Ah, vou ficar em décimo Se ficar em décimo já tô no look O São Oliveira tava na minha cola Arrabiado que eu te dei O São Oliveira me ultrapassar O BMW Calma aí que... Opa, alguém rolou Eeeeh... O inversal desrolou E ó, sumou Ah, cai pra décimo Botei pra nome de novo, né? Essa é a rodada do outro Ah, você consegue pontos com erros Os aniversários daí Os aniversários caralho Pro meu amor E tem umas que eu botei ali Merito também E abrindo, ó A terceira volta Da FIA Manufacturer Grand Tourism Sport Autônomo de novo, né? Bom, bom, bem Estados Unidos Não tá muito tranquilo O barco tá O corrido tá emocionante Tá eletricizando Eletrizão Nossa, toma lá Ah Ó, pô, como eu falei Depende do adversário De horas conseguindo Um bicho com adversário Bem difícil Ó, pô, ó Ó, pô, ó Pelo mergue na cola Ah, como que esse bicho Nós vamos me defender bem Abrindo a quarta volta Da FIA Manufacturer Grand Tourism Sport Autônomo de Bombom Bay Estados Unidos Terra Do John Trump Do John Biden Do Mario Andrade He, he E na cola O Pedro BR E eu tô no mesmo lugar Ainda bem que tô com o mundo no lugar Aproveitar, ó Ó, aquele vai pra minha cola Ah Na hora que der uma folga A gente ter eles ya Ó, pô, cú Ó, pô, cú Ó, Pedro BR 2020 Mercedão V8 Ó, pô, cú Ó, pô, cú O Pedro BR vai tentar ultrapassar Mas vamos ver que não tem Vê que não tem Vem que não tem não Vem que não tem um bololô aqui. É, os três primeiros colocados dispararam, né? O DVM Fred, do Chile. E... 977. Lembrando que as corridas eram só corridas médicas. Perdeu, corridas médicas. Abrindo a quinta volta. Da FIA Manufaktura. Grito de esporte. Ao todo o bombeio. Estados Unidos. Né? Vamos lá, aqui, um abraço. Ao... Wagner Maurente. Ao Alex Rempel. Ao... Antônio Félix, do Clube do Zé Terreno do Estruismo. Ao Livro Siqueira. Ao Amy Roger, que é proprietário. Você sabe do quê? Ao Roger Pissan. Ao Rodrigo Jetfox, ex-Rodrigo Alvante Viverde. Ao Cláudio Gamer. Ao Sandaco Games. Ao Xará. É o Gamer. Sim, o Xará. Xará. Obrigado, Xará. Fiquei entre os cinco melhores. Já adianto para vocês. Foi uma batalha emocionante. Batalha feroz. Mas conseguida. Vamos dar um abraço para o Xará Games e Xander Games. Um abraço ao tio restanho do mapa. É a ele mesmo, lendário tio restanho. É abrindo a sexta volta da FIA Manufacturer Grand Tourist Sport Autódromo de Bonbon Bay. Estados Unidos. Terra. Do Joe Biden e do Mario Andrade. Já quase fiquei sem voz aqui. É uma corrida emocionante, galera. Não estava em novo. Estou correndo esse Robb da minha cola. A melhor perseguição do mundo. Que é que não dá aí, né? A gente brinca, né? A gente faz as piadinhas que a gente dá aí, né? Epa, alguém rodou. Uma briga aí que beneficioou, né? Já subi para a sétima. Uma briga de força ali. E olha. Todo o quadro de Smoked Baxter dos Estados Unidos. Ah, entre dois americanos. Racing Rock e Smoked Baxter. Aliás, eu acho que eu já era o segundo melhor prazer colocado. Abrindo a sétima volta da FIA Manufacturer Grand Tourist Sport Autódromo de Bonbon Bay, Estados Unidos. Opa, opa, opa. O oval, o traçado oval do Bonbon Bay. Eu gosto de esse pitinho, é um pitinho curto que eu gosto. Por que o parede é isso, é bem legal. Ah, por que tu foi bem. Ah, eu gosto mesmo. Por exemplo, o pior que eu gosto é o formal. Não é, acontece. E aí eu estou no sétimo. Estamos com a cola do Hyundai. Com o Hyundai na escola. O Genesis Grupo 3 na minha cola lá. O Mercedes-Benz MG GT3 estava... Aliás, é um carro maravilhoso Mercedes-Benz. É um Mercedes-Benz maravilhoso Mercedes-Benz. Aliás, pra mim, é o melhor Mercedes-Benz GT3. Não é um dos melhores. Não foi o melhor dos melhores, né? Porque olha o que ele faz no corrida. Estou na cola dos bons Baxter. Nessa hora, eu estou perseguição. É, perseguição de quatro. Um persegue o outro. E agora vamos lá. Abrindo a oitava volta. Da FIA Manufature Grand Tourism Sport. Ao todo mundo de Bumum Bay. Estados Unidos. Terra do Joe Biden. Do Mario Andretti. Ah, não vou fazer os outros porque é muito tempo, tá? Porque daqui a pouco não estava na pista. Então, não deixa ficar aqui. Não foi uma pista longa, sim. Ou Laguna Seca, um pouco mais travada. A gente faz. E aí, aqui, ó. Tem duas curvas de alta já. Que é o dado do oval. Agora sim, uma curva de baixo. O melhor de deitona. Olha a cola dos bons Baxter. Estou na cola dos bons Baxter. Só que eu cometo um erro nesse período. Olha aí. Olha a meada. E aí, o erro feio. O Smokes Baxter erra também. E ultrapassa. Aí, ultrapassou. E ele vai ultrapassar. Vai conseguir ir pra briga de força aqui. Estava disputando. E eu caio pra oitavo. Volto pra sétimo. Caio pra oitavo, sétimo. Epa, estou parecendo um aradouro de futebol. Sétimo, oitavo. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Brincadeza à parte, galera. Sétimo, oitavo, sétimo, oitavo. Caio pra sétimo. Caio pra sétimo. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Está parecendo lá. A escurida foi emocionante, galera. Imagina corretinho. E abrindo. A nona volta. Olha o batido no muro. A nona volta. Tavia. Manufacturer. Grand Tour e o Sport. A autódromo. Bum, 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 bem. Estados Unidos. E foi tornaçado pelo Racing Robby. Eu caio pra oitavo colocação. Mas eu vou colar nele. Vou tentar recuperar. Não dá morte quem pelea. A corrida só termina. Acaba. A corrida só termina. O Vagner Malenthi é gaúcho. Tá? Um abraço. Um estado, né? Que eu já estive lá. Tem irmão pai gaúcho. Um estado maravilhoso, né? Um abraço a todos os gaúchos. Até mesmo. Panamense. Enfim. E a todos os brasileiros que veem o vídeo. E sou americano também, se tiver. Agora, opa! Não tive intenção, galera. Eu errei ali um pouquinho, mas não tive intenção. Pode ver. Pode ver, ó. Deixei ele passar. Agora é hora de eu me vingar de ultrapassar. Não tive intenção. Agora sim eu fui de ultrapassagem do Grace Robby. E eu retomo a sétima colocação. E abrindo a décima volta da FIA Manufacturer. Granto do esporte autônomo de Bumbum Bumbum Bay, Estados Unidos. Essa pista trabalha minha ainda. Terra do Greg Biden. Do Mario Andretti. Saudia, mais braço. Tá bom? Porque a pista é muito curta. E as disputas estão emocionantes. É, o Racing Robin não desiste. E eu também não desisto. Vocês vão ver. Teve disputa até na volta. Na última volta. Na volta que vocês sabem de quem. Na volta vocês sabem de quem. Já vamos dar um abraço pra ele. A disputa tem gostos da teoria. Eu acho que essas lutas estão impedindo do podio. Mas tudo bem. Eu acho que os primeiros colocados. Eles se aproveitaram para o distanciamento. Eu acho que eles precisam mesmo. O começou já estava como o segundo na volta colocado. Já estava bem parceiro. Eu quero ser a gente que busca a melhor posição possível. Se a gente, se fosse possível pegar o primeiro golgar, não precisa. Se fosse o segundo, a gente pegava. Os primeiros colocados dispararam na frente. Mas vamos falar a verdade. Abriendo a décima primeira volta da FIA Manufacturer Grand Tourism Sport. Ao todo mundo. Ainda não. 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 meu copo tá secando galera, pode ter noções galera, as coelhas, manter a sétima colocação ameaçada pelo Race Rob, só que tinha briga na frente, o Pedro Beira lá atrás tava brigando também, aliás o Pedro foi o segundo de uma vez colocado né, todo mundo também, outros brasileiros ó, lógico, ah, se perdo de cá a gente não vai perdo de cá, mas a gente tá na pista a gente vai conseguir o melhor para o seu possível né, se tiver outro brasileiro a gente não vai fazer, poder ultrapassar a gente não se ultrapassa, um americano, ou japonês, ou canadense, ou mexicano, ou argentino, etc, né, ou chileno né, tivemos de torre chileno também né, vamos falar a verdade, e agora vamos lá, abrindo, a décima, segunda volta, da FIA, Manufaktur, Grand Tourist Sport, ao Estado do Mundo, Bum, 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 Estados Unidos, terra de Vibeid, do Mario Dretti, só de Vibeid, do Mario Dretti, porque, olha lá, olha lá, o Rayscrop deu hoje o dia, é a Tática e Godfraga, vou, vou, vou pular o outro pra frente, pra ele pra frente, pra mim depois se avassar, isso é legítimo, Deus não prejudicou, Tática e Godfraga, tá, não tô dizendo que ele tem o nível do Godfraga, porque não tem, ó, tô dizendo que ele tem o nível do Godfraga, porque não tem, ó, tô dizendo que o Godfraga tá em primeiro, com três votos na frente, tá, e agora eu vou deixar o acelerador aqui pro tempo, porque eu tô pontuando o tempo, né, galera, tá um pouco, ó, um pouco, um pouco todos os gostos aí, de V8, você tem um pouco de V8, um pouco de V8, ah, e quatro em turno também, de V8, V6, quatro em turno, tem um pouco todos os gostos aí, errei, vamos lá, olha aí, ó, ângulo bonito, gostei desse ângulo, né, ângulo maravilhoso, ah, esses ângulos eram esses, e abrindo, ó, a décima terceira volta, da Via Manufacturer Grand Tourist Sport, ao todo mundo, bum, bum, bem, e traçado a Estados Unidos, bom, galera, a gente vai completar essa terceira volta, eu vou parar por aqui, e depois a gente segue, tá bom, vou parar por aqui, e depois a gente segue, bom, galera, vamos seguir pro nosso restinho da FIA Manufacturer Grand Tourist Sport, pro resto, galera, tem bastante volta, nosem. Ó o Racing Rob, eu vou me defender bem, mas ele vai para passar, lá vai, hoje sim, hoje sim, ele dá de novo, me defendi, esse Rob também na cola, cor 2020, estava difícil, hein, o Hyundai estava, estava bem, né, o Hyundai estava, estava firme e forte, pra me traçar, né, isso aqui tinha dois na frente, tinha o Sakura com Mishu, Agora estou na cola do Sakura Estou na cola do norte-americano Descendente de japonês O nipo-americano Olha, estou fazendo uma traçada Epa, 5 ali brigando Eita, Pedro BR atravessou também Pedro BR de 2020 Atravessou o resfirobe Me dá uma aliviada um pouquinho E aprendeu a décima Quarta volta Da Via Manufáter Grand Tour de Sport Ao todo brilho de Bumbum Bay Estados Unidos Terra Do Joy Diding Do Mario Kart Só de vai dar no bet O Felipe vai entrar na minha cola Só que não vai entrar nessa O Felipe vai entrar na minha cola Dois brasileiros vai colocar Dois três melhores melhores Que um outro Que estava na frente disso aqui Eu não sei O que aconteceu com o rosto Mas tudo bem Não sei o que aconteceu com ele Que eu queria da corrida Mas acontece Aconteceu assim Olha aí Mercedão Ó Vamos dar a volta no último colocado Agora Ó Que procura Agora dá a volta no último colocado O Jibaki Ali ó Os Mongo Baxter Ó Que procura Ultrapassando o Jibaki O Jibaki Jibaki Esses links quebra cada jeito Tudo bem Bora Abrindo a décima quinta volta Da FIA Manufaturer Grão Turismo Esporte Grão Turismo Esporte Autódromo de Boom Boom Bay Estados Unidos Terra E aí Ainda não vai A volta Depois da próxima volta Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Não temos a sétima condição Então eu só mantei E agora vamos na cola Sexta Então é a chance de quarto Porque a gente conseguiu Lógico Teve disputas ali e tal Que me iniciaram As disputas de três ó O Gusto Rog Aliás O Gusto Rog Tinha condições de ir bem Não sei o que aconteceu com ele Mas ele foi o terceiro maior Brasil colocado Não sei o que aconteceu Ó O Pippocu Aí ó Agora vamos lá O Z6 e o Z8 V8 V6 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 V8 V6 superado V8 Agora vamos lá Abrindo A décima Sexta volta Da FIA Manufacturer Grand Tourism Sport Autólogo de Green Bay Traçava Estados Unidos Terra E J. Biden Maronlet Só J. Biden Maronlet As Old Más Más Paróloga V8 accounts Agree Mark Pod Verвер Verder e אח Verder Mel Baxter, vamos ultrapassar a briga com o Zmog Baxter, aliás, o Zmog Baxter pediu amizade, né, um abraço Zmog Baxter também, né, tivemos uma briga ali dura, mas não deu da normalidade, e aprendo a décima sétima volta da FIA Manufátero Grand Tourism Sport ao todo mundo de Bumbum Bay, Estados Unidos, e agora é hora de tentar ultrapassar o Zmog Baxter, estou na cola do Zmog Baxter, ele vai segurar, ele segura, e ele se defende bem, ele se defendeu bem, mas eu estou na cola, estou na cola, eu só pensei, eu assumo a sensibilização, ultrapasso o Sakura, que bicho, tá, já tinha atravessado, né, agora, estou na cola do Zmog Baxter, epa, R cai para o oitavo, uma errada feia, galera, mas tudo bem acontece, agora, agora, eu vou voltar, eee, o Race de uma berra, ainda bem, eu já estou no sete lugar, agora, eu vou tomar o sexto, ó, é hora de tomar o sexto, ó, atrás do Sakura Kimiko Komishu, Sakura Kimiko Komishu, Sakura Kimiko Komishu, nome de cara, esse Snit quebra o cara, né, quebra o narrador de videogame, Sakura Kimiko Komishu, vamos lá atrás, vamos na cola do Sakura Kimiko Komishu, vamos no posto melhor, ia ser descolocado, e agora, vamos lá, abrindo, a décima, oitava volta, da FIA, Nations, da FIA, Blunt Factory, Grand Tourism Sport, autólogo de Google Ben, traçado lá, Estados Unidos, Terra, o cara, não, não, antes, um choro Popo, tô na cola, agora tô na cola do Zmog Baxter, e do Zmog Baxter, do Cumi, do Sakura Kimiko Komishu, que era ali, e do Augusto Rogiá, tá no disputo ali, Comishu, coiso, comishu, comishu, eu quero avançar no Sakura Kimiko, e assumo a sexta colocação, Agora é a hora de nós ir atrás do quarto lugar. Epa! Xará! Temos em quinto, Xará! Temos em cinquenagem, Xará! Vem pra ti, Xará! Se falou que eu entre em cinquenagem, está aí, Xará! E ela assuma a quinta colocação. Vamos lá atrás do Augusto Rogia. E ela supera passamos o Svong Baxter. Isso é uma disputa eletrizante. Se a disputa eletrizante pegasse, é a melhor posição que sempre podemos pegar. E vamos atrás do Augusto Rogia. E vamos assumir e abrindo a décima nona volta da FIA Manufactory Grand Sport Autódromo de Blumen Bay traçado a Estados Unidos. Acho que eu não falei antes, né? Ultrapassamos o Augusto Rogia e assumimos a quarta colocação. Vem lá pra fazer o colocado. Só que ele vai dar o troco. Ele não vai deixar barato. Mas, a coisa só terminou no acaba e nós, com o Augusto Rogarogia, não desistir. E eu assumo o melhor Mercedes e o melhor brasileiro colocado. E aí, galera! Só que bem longe do pódio, mas tudo bem. Recuperei, que maneiro brilhante, né? Mas, por exemplo, eu tenho que ter tido o pódio, mas tudo bem. Com alegria do Xará, nós estamos no Wellington Xará. Nós estamos em 5 milhares. Galera, mas tudo foi um disputado, galera. Foi um disputado. Olha, o Svong Baxter aí. Eu tive que... Arrabiada! O Svong Baxter vai ultrapassar, não vai. Hoje sim, hoje não. Hoje não! E abrindo a vigésima... Opa, que bobeado aqui. Abrindo a vigésima volta da Via Manufacturer. Novo Fátio, grande, forte, autódromo de Bombon Bay, Estados Unidos. Terra de Joe Biden, do Mario Andrade, e nós do quarto lugar. E aí, com a briga do quarto para frente, atrás tinha fortes emoções. E nós vencemos essa briga. Ah, briga limpa, tá? Vamos esclarecer. Para não dizer, ah, faz uma nova lá. Não, fiz uma nova. Epa, o último colocado rodou. E demos a volta, no penúltimo colocado, na verdade. Demos a penúltima volta. E o bobe aí, pera, desculpa, só. Fica o tempo ali, a próxima. A sugestão para o nosso querido Wagner Maurinho. Fica legal, fica bacana, tá? E eu concordei com ele. Epa, alguém rodou atrás de mim. Não me lembro quem é. Nessa hora, Augusto Roga cai para sexto. Mas tudo bem, acontece. Por isso não é assim. Não sei o que aconteceu com ele. Só vê se você faz esse tempo. E se eu não consegui arrancar o carro. Ele pode combinar. Não sei o que aconteceu com ele. Mas tudo bem. E abrindo a vigésima primeira volta da FIA Manfactory Grand Tourism Sport, autônomo de Bumble Bay, Estados Unidos, Terra, DJ Vibe. Não, não, ainda não. Na próxima volta a gente fala. 25 minutos, tá bom? Vamos ver. Vamos ver o V8, ó. Briga de V8, a terra do V8. E V8, tá bom. De V8 alemão, e V8. V8. V8, nós vamos dar um abraço para o Sander Games. E Sander Games, o Sandeco Games, né? Aliás, vou ver a curida, tô vendo, devendo ver a curida. Aliás, não sei o Xarape disputou a curida, não. Eu vou dar uma olhada, depois, tô vendo. Olha o Pupuco, ó. Olha o Pupuco, ó. Olha aí, ó. Vamos lá. Abrindo, ó, a vigésima segunda volta da FIA Manufacturer, Grand Tour de Sport, autódromo de Bumble Bay, traçado A, Estados Unidos, Terra, DJ Biden, do Mário Andretti, e os Mário Andretti, que é da Terra do Mário Andretti, também tá na minha cola. É, galera, eu já estive com os VX na minha cola, já estive curtindo na minha cola, já estive um monte de jeito na minha cola. Mas a gente se mantém firme. Devemos dar uma olhadinha aqui, tá? Se mantém firme e garantindo as posições. Ih, com o melhor Brasil colocado e o melhor Mercedes colocado. Se eu não me engano, tá? Não quero que os outros, mas eu vou dar uma olhada em todos, e vou ver que caro que é os outros. Olha um pouco do véu, eu tô lá. É, a minha estrela brilhou mais. Água aqui, porque senão eu já viu. Segurando bem no quarto lugar, né? Lembrando que na UAMAP não fazia o seu de maior tempo, mas na qualificação não conseguia render, mas não acontece. A mesma assim foi um tempo próximo ao UAMAP, ainda assim. Olha a Rússia, talvez. Abrindo logo, a vigésima terceira volta da FIA Manufakturera. Grande, por exemplo, esporte ao todo mundo, mundo, peito, Estados Unidos, terra. Não, ainda não, não, na próxima volta, né? Vai só por um pouco. Esporte ao meu bem, estrada na minha cola. Fortes emoções. Essas horas estão fortes emoções. Essas horas eles vão abrir um pouquinho de distanciar. Olha aí, ó. Sei que muita gente, mas é o controle, né? O cara aperta. O cara tá correndo ali, o cara aperta. Só no volante não dá isso, mas o cara que me joga o controle dá isso. Olha aí, ó. Vamos lá. Aliás, o tio restante, ele não acreditou que eu jogo no controle do GT Sport, galera. Ele não acreditou. Sério, galera. É sinal que o jogo é bom, né? Lógico, tá? Em cima da carreira, tá? E, pelo visto, vamos ter GT7 para PS4. Eee! Não vamos precisar comprar um Play 5 para ter. Beleza. E agora sim, abrindo a vigésima quarta volta da FIA Manufakturera. Grande turista de Autódromo do Rubei, dos Estados Unidos. Só aqui é bonito. Terra de Batman, do J. Batman, do Mario Kart, do Mario Kart, do Mario Kart. O Monster me deu uma liofraga. Resolve por lá para chegar na frente. Estratégia, estratégia, estratégia. Normal. Não tem problema que não vai dizer algo. Nesse caso, sim. Nesse caso, tem que saber também fazer. Nesse caso, não sabe fazer. Não adianta. Ah, aí fica feio. Bom, eu tô nos tempos aqui porque eu tô contando o segundo. Não vou ficar. Ó, que pouco, ó. E eu já tava com o melhor brasileiro colocado. Ó lá. Vem 23, hein? Vamos ver se a gente vai dar tempo. Olha aí, ó. Abrindo a vigésima quinta volta da FIA Manufakturera. Gran Turismo Sport. Ao todo mundo de Bumbum Bay, Estados Unidos. E agora, vamos parar por aqui e vamos para a finaleira. Bom, vamos seguir com a FIA Manufakturera. Gran Turismo Sport. Segui com a FIA Manufakturera. Gran Turismo Sport. Vamos ver se é na minha cola. Foi uma disputa emocionante. Até me agradeceu pela disputa. Foi, né? Ninguém foi dizer algum outro. Foi uma disputa acirada, uma limpa. Gostei de disputa mesmo. De que eu pareça. Epa, olha o meu erro. Arrabiada. Aí eu seguro o carro lá. Arrasa, galera. Quase, galera. Quase. Quase que eu rodo, galera. Epa, vou catar um pouquinho. Foi dar uma de catagrama, né? O catagrama, né? Epa, o Auguste Rogues. Não, não. Os bom veste. Não, não, não. Não sei. Pelo amor de Deus. Isso ficou Auguste Rogues, né? Palhaçada. Não, eu gostei. Mas tudo bem. Pelo menos com o Miguel Felim, por mais. Não podia ter feito isso. E agora, na história, o contínuo apareceu. E abrindo a vigésima sexta volta da FIA Manufacturer Grand Tourism Sport. Alguém todo mundo. Bom, bom, bem. Estados Unidos. Terra do Joe Biden. Do Mario Andrade. Joe Biden, Mario Andrade. Porque essa pista é curta e forte. Se for a longa seca, dá uma travadinha. Então, dá pra fazer. Se for uma americana longa, ainda dá pra fazer. Isso é muito curto. Não, fizer uma unidese. Os caras unidese, nove. Não dá. A longa seca já é uma pista mais curta. Lógico, se fosse um cara menos potente, aí dá. Tipo, um... Se fosse uma corrida de 500... 500.2. O de Fusca 1200 original. Epa, tem 4 meia cola agora. E o contínuo, olha a arrabiada. Na hora arrabiada, ultrapassa o mundo do Baxter. E vamos lá. É a hora de não ultrapassar. Mas agora ele ultrapassa. Ele vai ultrapassar. Vê que tem o Lexus. E o V8. V8 na mão. V8 na tela do mundo do Baxter. E o V8 na tela do mundo da nossa. Epa, quase tomou. Aprendo, ó. A vigésima, sétima volta da FIA Manufacturer Grand Tourism Party. Ao todo mundo do Bumbum Bay, Estados Unidos. Ah, e agora vamos seguir a ela, né? A nossa turista. Há pouco, ó. E vamos dar a volta... Segunda volta do SP7 colocado. Que é outro agora. É o outro. Essa é a segunda volta. Vamos dar a segunda volta. Só que o Coutinho tá ali na minha cola. E vai e não vai querer, né? Vai querer partilhar. Qualquer posição melhor é excelente. Já mais ele que largou mais de 3 do que eu. Ele tava... Ele tava babando. Mas não conseguiu. E eu segurei, hein? Aí, ó. Aí, ó. Ele ultrapassou o... Um pouco, ó. Não adianta dizer que eu bati. Porque ele não bati. Desputa ali de naval. E eu me defendi. Aí, ó. E aí, ele tava babando. Ele tava babando. Ele tava babando. Ele dá uma liga fraga. Tá? E agora, vamos lá. Abrindo... Ela! A volta em Roger. A última volta da Via Manufature. Grand Tourism Sport. A um todo mundo de Bombon Bay. Traça do A. Estados Unidos. Terra de Joe Biden. E do Mario Dretti. Mas foi ficado nos potentes pedaços. Valeu. Já tá no fim. E aí, ó. Cortino na minha cola. Disputa emocionante. Cortino tava na minha cola, galera. Eu tava... Eu tava... Chegando quinto. Ah, lá. Vamos defender. Vou segurar o rojão. Como diria. Vamos segurar o rojão. Aí, ó. Ó, Cortino. Ele vem babando. 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 Quer ver? Vocês vão ver. Olha pra um pouco, ó. DMM Fred. Do Chile. Vence a Via Manufature. Grand Tourism Sport. Autódromo de Bombon Bay. Estados Unidos. Trafalá. Helvet Caladense. Chega em segundo. Olha pra um pouco, ó. E MSX Violente. Chega em terceiro. Parabéns aos três marocados. E eu, o Wellington. Como o melhor brasileiro colocado. E segurando o rojão. Olha lá. Olha lá. Vamos segurar. Vamos defender. Vamos defender. Corrindo para passar. Bandeira amarela. Isso foi um alívio. E... 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 Quarto lugar. Pódio. Pódio não. Pódio não. Desculpa. Quarto lugar. Na FIA Manufature. Grand Tourism Sport. Xará. No Top 5, galera. No Top 5. Ah. Seria melhor se fosse pódio ou vitória. Mas tudo bem. Tá bom. Pra quem não guardasse o primeiro tópico. Bom. Vamos ver o carro dos três primeiros. E aí. A gente faz as considerações finais. Bom, galera. O terceiro colocado. Que era o norte-americano. Tava com... Com o Porsche 911 RSR. O segundo colocado. Que era o canadense. Tava com o Nissan GT-R Schultz. E o primeiro colocado. Que é o chileno. Tava com o Aston Martin V12 Vantagem GT3. Aliás. E o clima de desempenho é muita coisa. Tá, galera. Então. O clima de desempenho já transforma em outro carro. Porque eu pego os caras dessas. Todas vezes cru. Eu não boto o clima de desempenho. Ah. Porque a manufada e tal. Mas enfim. Agora a forma com o Mercedão. A gente conseguiu o quarto lugar. Tomar água aqui. Consegui ser o melhor piloto da Mercedes. Melhor braseiro colocado. O segundo maior braseiro colocado. Foi o Pedro BR com Mitsubishi. E o terceiro braseiro colocado. Foi o Augusto Rogo com Ford Mustang. E infelizmente o musulmão Baxter. Falhou com ele ali. Eu não gostei. Mas tudo bem. Acontece. Pelo menos ele foi limpo comigo. Não é pelo menos isso. Então. Como a corrida foi boa. Então é isso. Bom, galera. A próxima etapa. É Dragon Trail. Jardins. Com SL SMG. Grupo 4. Bom, galera. Se gostaram do vídeo. Deem aquele like básico. E aí, tá bom. Tchau. 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 Tchau.